A grande satisfação nossa é que a grande maioria dessas pessoas que vêm com esse sonho de se profissionalizar, elas conseguem sair daqui realizadas. Isso é uma satisfação muito grande que a gente tem. O orgulho e a satisfação da professora Fernanda se justifica e a gente percebe isso quando observa o processo de aprendizagem das alunas de penteado. O que se vê são mãos ainda inexperientes, mas em ritmo de aprendizado, querendo muito tomar posse do conhecimento e a partir daí iniciar ou seguir uma carreira profissional e se inserir no mercado de trabalho. A qualificação é apenas o pontapé inicial e para cada uma delas é um investimento importante e necessário. Eu já abri um salão, só que eu não tenho curso de cabeleireiro, né? Aí eu tenho outra menina que trabalha lá, que faz essa parte de cabelo. E aí eu quero me profissionalizar para poder seguir eu fazendo, né? Qualificação é importante. Isso, muito importante. Eu estou me sentindo melhor, estou me habituando mais e eu estou gostando muito do curso. Porque eu já estou aprendendo mais do que eu imaginei que eu fosse aprender. Está gostando? Muito, aham. E tu quer para ti? Sim. É o que eu quero para mim. Trabalho com a minha irmã. Faz seis anos que a gente tem o salão. E aí resolvi fazer o curso para me aperfeiçoar nessa área de penteados. É importante a questão de qualificação? Com certeza. Eu sempre fui muito insegura. E aí depois que eu comecei a fazer o curso, eu adquiri mais segurança, mais confiança no que eu faço, para poder passar isso para a cliente também, né? Essa turma e esses depoimentos são apenas um exemplo do que a unidade operacional do Senac Cachoeira do Sul representa nesses 14 anos de existência. E o quanto de transformação já gerou e gera na vida das pessoas. Em maio de 2004, a unidade foi inaugurada em Cachoeira do Sul. O então presidente do Cinde Lojas, Antônio Trevisan, foi o grande responsável por reivindicar e insistir junto à direção da Fê Comércio pela vinda do Senac. Desde então, Cachoeira do Sul e mais 16 municípios da região contam com formação profissional nas áreas da beleza, comércio, informática, idiomas e moda, prestando em torno de 3 mil atendimentos ano. Atualmente, são 20 diferentes cursos em andamento, atendendo mais de 150 alunos. Nosso desejo é que o Senac continue, obviamente, crescendo, continue fazendo com que as pessoas cresçam, com que as pessoas se desenvolvam, com que elas aprendam diariamente. E é uma grande satisfação estar aqui em Cachoeira e estar presente nesse aniversário de 14 anos da cidade. Nossa missão é educar para o trabalho, com atividades do comércio, de bens e serviços. Essa é a missão do Senac RS. Mas é óbvio que é muito falado da questão de desenvolvimento das pessoas. Então, o nosso objetivo, como gestor, é inspirar as pessoas, ajudá-las a crescer, a se desenvolver, atingir os seus sonhos, os seus objetivos. E estende-se, obviamente, para a comunidade. Não é somente os nossos colaboradores, mas é fazer com que as pessoas atinjam os seus objetivos, conquistem os seus sonhos. Cada turma formada é um objetivo alcançado. É mais um objetivo alcançado e é uma satisfação para nós ver mais uma turma formada. E óbvio que o nosso desejo é que as pessoas continuem vindo no Senac, continuem se qualificando. Essa é a nossa intenção, o nosso desejo. E óbvio que o nosso desejo é 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 que Legenda Adriana Zanotto